Trem passando por Rolândia nesta sexta-feira Aqui do lado do museu e do hotel Rolândia Ali o hotel Rolândia Mais na frente o barracão abandonado da Compagé Maior vergonha de Rolândia Estou cobrando isso já há uns quatro anos Já passou por dois prefeitos Nenhum deles conseguiu resolver Arapongas, Cambella, Londrina, Ipipurama, Andaguari, Jandai Todo mundo resolveu E Rolândia continua com esse barracão aí Abandonado, invadido por pessoas E o povo tem medo até de passar ali E aí E aí E aí Tem uma locomotiva helper vindo aí Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem por favor comentem Deem um like Compartilhem Inscrevam-se no canal Estamos sempre em busca de novos vídeos Interessantes para vocês Hoje Hoje aqui Da praça Castelo Branco Em Rolândia O alemão Diz que era por aqui E aí E aí Obrigado por assistir.